O Jornal da Justiça está de volta e a gente continua falando da sessão da Corte Interamericana de Direitos Humanos aqui no Brasil. Afinal, como funciona esse tribunal? Para responder essa pergunta, a gente recebe aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, a doutora Gisele Reis. Doutora, boa tarde. Obrigado pela participação mais uma vez aqui com a gente. Antes de começarmos o nosso bate-papo, vamos só explicar para quem está em casa. A Corte é formada por sete juízes, mas esse caso que está sendo analisado aqui no Brasil, como envolve a Colômbia, um juiz ficou de fora justamente por ele ser colombiano. É o juiz Humberto Sierra Porto e aí o regimento da Corte prevê que quando o juiz é da nacionalidade do país, que está sendo discutido o caso, ele acaba não participando da sessão. Doutora Gisele, qual a principal finalidade dessa sessão pública? Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos que nos acompanham. Essa sessão pública, ela representa uma fase importante do processo, que é a fase do procedimento oral. É nesse momento em que os juízes vão colher informações dos depoimentos de testemunhas, de vítimas, peritos, das supostas vítimas e parentes das supostas vítimas. E no que diz respeito a essa sessão pública em especial, envolvendo o caso do desaparecimento forçado e também de tortura, chegando inclusive à execução, em relação à invasão do Palácio da Justiça em Colômbia, que aconteceu no ano de 1985. E, de acordo com o que consta no processo, essa invasão teria sido efetuada por um grupo de guerrilheiros integrantes do movimento chamado M19. Doutora, quais são as fases de um processo aí durante essa sessão da corte? No que diz respeito ao procedimento contencioso da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a gente pode dividir esse processo em quatro fases. A primeira fase é a fase em que a petição é apresentada, ou seja, é o momento em que se apresenta o caso perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Quando se apresenta essa petição inicial, é feita uma análise preliminar sobre a admissibilidade ou não dessa petição. Logo após, passa-se a notificação do demandado e ele apresenta a contestação, apresenta possíveis preliminares que poderão ser apresentadas. E daí se inicia a oportunidade de que vítimas, supostas vítimas e parentes das supostas vítimas também venham ao processo para apresentar suas alegações e provas. Passada essa fase do procedimento escrito, passa-se a fase do procedimento oral, que é a que está sendo realizada aqui no Brasil, onde serão colhidos os depoimentos, que é a fase de audiência. Após a fase, vem a terceira etapa, que é a etapa das alegações finais, tanto da parte de quem apresentou a demanda, quanto do Estado que está sendo contestado em relação à responsabilidade e também das supostas vítimas. E por último, vem a sentença. Não necessariamente pode sair amanhã, por exemplo, doutor. Normalmente, essa sentença não sairá amanhã. Por quê? Porque, como você mesmo mencionou, a audiência é pública, mas a deliberação dos juízes, dos integrantes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela é feita de uma forma sigilosa. Então, tudo isso que está acontecendo na sessão pública, na audiência pública, vai servir de base para a decisão dos juízes da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas essa deliberação, ela é feita em secreto. Tá certo. Doutora Gisele, vamos voltar lá para o Tribunal Superior do Trabalho, onde está o repórter Rafael Porfírio, colocar ele na conversa aqui com a gente. Rafael, parentes das vítimas da invasão ao Palácio da Justiça, lá da Colômbia, vieram acompanhar a sessão aqui no Brasil? Exatamente, Fred. Alguns familiares dos 13 desaparecidos assistem o julgamento na plateia. Desde 1985, eles não sabem exatamente o que aconteceu com os parentes. Como vimos na reportagem de Daniela Garcia, durante a sessão, eles se levantaram e mostraram as fotografias das vítimas para os juízes. Só que antes da sessão aqui no TST, o grupo que veio ao Brasil conversou com a imprensa. Vamos ver. No encontro, os familiares contaram a história dos parentes que desapareceram depois dos confrontos pela retomada do Palácio. Aos jornalistas, eles falaram da expectativa para o julgamento. Espero que a corte americana faça justiça, apesar de estarmos aguardando há 28 anos que agora a justiça seja feita. Essa é a nossa maior expectativa. Espero que tenhamos justiça, que se definam os responsáveis e o que realmente aconteceu com os desaparecidos do Palácio de Justiça. Lembrando que o julgamento volta às 3 horas da tarde e a Corte Intramericana de Direitos Humanos fica aqui no TST até amanhã. Vamos ver agora qual será a programação desse julgamento. A sessão será retomada às 3 horas e vai até às 6 da tarde. O julgamento continua na quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, com intervalo entre 1 e 3 da tarde. A segunda parte da sessão deve terminar às 6 horas. Na quinta-feira, de 9h30 da manhã até às 15h para as 2 da tarde, o Tribunal Superior Eleitoral recebe o Seminário Internacional, Impacto das Decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Toda a programação da Corte no Brasil será transmitida ao vivo pela TV Justiça. Na tarde de quarta-feira, em função da sessão plenária do STF, o evento da Corte será transmitido pelo canal de multiprogramação.jus. Saiba como sintonizar. Acesse tvjustiça.jus.br. Bom, doutora Gisele, a gente viu a programação aí ao longo da semana. Qual é o impacto de uma decisão da Corte no direito interno dos países? Fred, a partir do momento em que um Estado parte, ele ratifica a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ele assume a jurisdição da Corte Interamericana. Isso significa dizer que as decisões da Corte, elas possuem um efeito vinculante em relação aos Estados partes, ou seja, precisam ser obrigatoriamente cumpridas. Então, as decisões que são tomadas pela Corte, elas reforçam e complementam todos aqueles procedimentos de investigação internos que visam exatamente coibir e responsabilizar qualquer ofensa no que diz respeito à violação de direitos humanos. Então, é nesse sentido que se tem como impacto da Corte Interamericana no que diz respeito ao direito interno. Então, os Estados partes, eles precisam obrigatoriamente cumprir. Não há notícia até hoje de algum Estado parte que não tenha cumprido, que tenha, enfim, descumprido qualquer decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Existe, inclusive, no âmbito da Corte, um órgão de acompanhamento dessas decisões que são tomadas no âmbito dos julgamentos adotados pela Corte. Ok, doutora Gisele, obrigado pelas suas informações. Amanhã a gente volta a conversar aqui no Jornal da Justiça. Uma ótima tarde. Boa tarde.